Exato. Bom dia, professor, Carol e quem acompanha a gente. A Embaixada do Brasil em Beirute orientou os brasileiros que vivem no país para que eles evitem permanecer no sul, que é a região que faz fronteira com o norte de Israel e que é dominada pelo Hezbollah. Isso acontece depois de um ataque das forças israelenses aos arredores de Beirute que matou o Fuad Shukr, que é comandante do Hezbollah ali no país. Então, o governo brasileiro, por meio da representação diplomática lá em Beirute, fez um novo alerta aos brasileiros que vivem no país ou brasileiros que pretendem viajar ao Líbano nos próximos dias. É um alerta frequente que vem acontecendo desde outubro do ano passado, quando teve início essa guerra entre o Hamas e Israel e que vem sendo reforçado ao longo do tempo e reforçado de acordo com os episódios que a gente tem visto. Isso aconteceu, por exemplo, naquele ataque sem precedentes inédito do Irã contra Israel, quando 99% daqueles drones e mísseis foram interceptados pelo governo israelense. Esse novo ataque de Israel ao Líbano e que matou esse comandante do Hezbollah acontece depois de um ataque que foi feito nas colinas de Golã, que é um território ocupado por Israel. O Hezbollah não reivindicou, rejeitou a acusação de que teria participado desse ataque, mas Israel atribuiu a responsabilidade ao Fuad Shukr, que acabou morrendo nesse ataque mais recente. Voltando para a Embaixada Brasileira, a Embaixada diz o seguinte, que está atenta à escalada de tensão na região e empenhada em prestar as orientações devidas à comunidade. Três orientações principais, Carol, até para quem acompanha a gente que está no Líbano ou que pretendia viajar ao país, que os brasileiros sigam as indicações de segurança das autoridades locais, que reforcem as medidas de precaução no sul do país e que não façam parte de aglomerações e nem de protestos. Diz a Embaixada, caso não esteja no Líbano, não viaje ao país. Aos brasileiros que não julguem essencial a permanência no país, a Embaixada recomenda que considerem a precaução de se ausentar do país até seu retorno à normalidade. Essa é a nova recomendação da representação brasileira em Beirute depois desses ataques. E aí, professor... Desculpa, Carol. Imagina, por favor, Theo, pode continuar. Não, eu ia perguntar justamente ao professor com relação a esse novo episódio, a esse novo desdobramento ali na região. Obviamente, o governo brasileiro acompanha com atenção e preocupação. E desde o começo, né, de um eventual embarque do Hezbollah. Isso lá em outubro ainda. Já houve esse embarque, a gente tem visto. E eu queria entender, o senhor explicou agora essa janela de oportunidade do Irã. Eu queria entender de que maneira fica a região nesse momento, de que maneira os Estados Unidos... Lembrando que o Benjamin Netanyahu esteve nos Estados Unidos na última semana. De que maneira tudo isso está interligado e quais as consequências para a região a partir de agora.